Música Quando assistimos a uma partida de futebol, nos deparamos com uma série de dados como tempo de posse de bola, número de finalizações, de faltas praticadas, entre outros, que não temos ideia para que servem. Essas variáveis coletadas podem apontar erros, mostrar acertos, enfim, elucidar questionamentos de pesquisadores e treinadores em busca de melhores desempenhos dos atletas. O Esporte e Ciência de hoje fala sobre esse assunto e como o público pode interpretar esses dados para conhecer melhor a modalidade. Confira! Olá! Para conversarmos sobre esse assunto, o programa Esporte e Ciência de hoje recebe nos estúdios da RTV da Unicamp o professor Ricardo Torres, que é o diretor do Instituto de Computação da Unicamp e o professor Fernando Catanho, fisiologista do Guarani Futebol Clube. Agradeço muito a presença de vocês e quero começar com você, Ricardo, fazer essa pergunta. Os números do jogo de futebol, qual a importância desses números e como levar esse conhecimento para o público em geral? Bom, eu acho que tem duas perspectivas de análise que são importantes aí para tratar dessa pergunta. Eu agradeço pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho sobre a ótica, nossa ótica da computação, a ótica de quem analisa os dados. A primeira perspectiva óbvia é a aplicação fim, é melhorar o desempenho individual do jogador que possa levar à melhora do desempenho geral do time, ou seja, ao sucesso do time naquela competição, a ele fazer gols, a ele vencer a partida. Eu acho que esse é o objetivo sobre a ótica da aplicação final. Uma outra perspectiva anterior e também muito importante é utilizar esses dados de tal forma que nós possamos entender a dinâmica do jogo, o fenômeno do jogo, tentando definir com a ajuda dessas ferramentas de análise quais são os procedimentos mais adequados do ponto de vista de treinamento, do ponto de vista de definição de estratégia de jogo, da definição do posicionamento e estratégias de movimentação dos jogadores. Eu acho que a possibilidade de entendimento dessa dinâmica pode levar à melhoria do desempenho individual do jogador e, consequentemente, o desempenho coletivo, levando ao objetivo final de melhora do desempenho do time na competição de um modo geral. Então, eu acho que a perspectiva do ponto de vista prático seria essa, que a gente pode contribuir para a área. Fernando, você acha que você, no dia a dia, lá do treinamento dos atletas profissionais, principalmente, que é o que você trabalha, mas na categoria de base isso também é aplicado, essa contribuição, ela vem sendo importante, vem sendo bem utilizada pelos membros da comissão técnica? Bom, é também muito prazer para mim estar aqui e poder discutir um tema tão atual e tão importante. Eu acredito que, ainda que parcialmente, Sérgio, parcialmente, nós estamos num processo de evolução do entendimento da importância dessas avaliações e, por conseguinte, do aproveitamento dessas informações no cotidiano. Atualmente, eu tenho a graça de conseguir trabalhar com uma comissão que consegue entender a importância desses elementos dentro da rotina e usar, mais do que tudo, usar esses dados para transformar a realidade dos treinos e jogos mediante aquelas informações que são geradas a partir do monitoramento dos treinos e dos próprios jogos. Então, eu acredito ainda, Sérgio, que estamos em um processo. É um amadurecimento cotidiano, é um amadurecimento que muito também se baseia no que se tem feito fora do país e isso tem trazido também uma interferência positiva mediante as condutas tomadas por aqueles profissionais que estão aqui no Brasil, mas que, de toda maneira, tem ajudado significativamente a atuação do fisiologista porque esses dados municiam a distribuição de carga de treinamento, a hora de descansar, a hora de apertar um pouco mais a intensidade, o volume. Então, eu acredito que estamos em um processo, mas que tem sido muito proveitoso. É legal você ter falado dessa coisa dos dados que vêm de fora, que a gente ouve, vê muito lá fora. A própria Eurocopa tem mostrado, o Champions League, com os dados que estão disponibilizados. Professor Ricardo, nós temos essa expertise em termos dessas análises aqui dentro do Brasil, não temos? Sim, sim. Há vários grupos importantes trabalhando numa área que a gente chama da computação de ciência de dados, que é a área voltada à construção, à especificação, implementação de algoritmos e ferramentas voltadas para o apoio à análise de dados. Há várias aplicações que podem se beneficiar dessas aplicações, em especial a área de ciência do esporte, a área da educação física. Eu vou ilustrar alguns dos algoritmos e aplicações típicas que desenvolvemos e que potencialmente podem ser importantes para essa área. Na área de visão computacional, o desenvolvimento de abordagens para aquisição de dados, estimar a localização, o rastreamento de jogadores numa partida. Isso é uma área de investigação da computação visual. A área de banco de dados é muito importante sob o ponto de vista de como armazenar, como permitir o acesso a esses dados de forma organizada, de forma estruturada. Então, isso demanda estudos na área de banco de dados. Sobre a perspectiva da mineração, como eu posso prever eventos no jogo considerando determinados atributos dos jogadores. Então, eu tenho, por exemplo, uma série temporal associada à posição dos jogadores no campo e eu posso sinalizar, utilizando esses algoritmos que desenvolvemos, que o time corre risco do ponto de vista da sua disposição em campo de sofrer um contra-ataque perigoso, porque a tática de posicionamento não está sendo bem executada. Então, a gente pode prever e sinalizar para eventuais interessados, o técnico na beira do campo, um assessor que está fornecendo informações em tempo real, um conjunto de dados e resultados de análise que podem ser úteis para tomada de decisão a posteriori ou, eventualmente, em tempo real ali durante o jogo. Eu acho que esse é o caminho que eu enxergo a computação, essa área de ciências de dados na análise dos jogos e na geração de resultados importantes para a tomada de decisão. E nessa parceria, né, Fernando, para o treinador e para o fisiologista, para o preparador físico, que tem o jogo como elemento final, importante, para que você possa prescrever o seu treinamento, e o treinamento como predição do que possa estar acontecendo no jogo. Você acha que é mais ou menos nessa direção, o jogo e o treino, com as informações desse monte de dados, que muitas vezes o espectador não tem muita ideia para que serve, né? Sem dúvida, né, Sérgio? Nós viemos de um sistema de preparação física muito generalista e nós estamos entrando cada vez mais dentro de um sistema de preparação física cada vez mais específico, né? E essa especificidade do treinamento vem muito dessa leitura que se é feita cada vez mais da situação do jogo. Antigamente, você sabe muito bem que o pessoal usava os trotes, as corridas de longa duração, como métodos de condicionamento que vinham da escola do atletismo e que hoje já não são tão presentes exatamente porque, naquela época também, não se tinham tantas ferramentas que poderiam investigar a qualidade desse jogo, a característica desse jogo, as ações desempenhadas dentro de um jogo, que definem efetivamente o que você vai fazer na rotina de treinamento. Então, hoje, com o municiamento dessas informações extremamente qualitativa, com a ajuda da universidade, para que a gente possa qualificar cada vez mais as informações que vêm do jogo, isso acaba gerando um reflexo direto na rotina de treinamento, que torna o treinamento cada vez mais específico. E eu diria que a gente perde cada vez menos tempo e direciona mais para aquilo que, efetivamente, o futebol precisa. E hoje a gente tem também essa dificuldade, como o professor Ricardo colocou, um trabalho extremamente elaborado da coleta desses dados. A gente vê, muitas vezes, o espectador vê na televisão, no jornal, o quanto o jogador percorreu durante uma partida, o número de finalizações. Isso não é uma coleta trivial, não é, professor? Não, definitivamente não é uma tarefa trivial. Há vários sistemas, digamos assim, de aquisição de dados associados à localização dos jogadores, todos eles com as suas vantagens e desvantagens, que vão desde, obviamente, a questão de custo, mas também a imprecisão, propriamente dita, do dado. E são variáveis que, potencialmente, levam a conclusões erróneas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o mecanismo de aquisição. O nosso grupo de pesquisa tem tentado contribuir com novos mecanismos para lidar com os cenários mais críticos, por exemplo, na área de rastreamento a partir de câmeras, problemas de oclusão de jogadores, jogadores que se juntam para comemorar um gol e depois você perde a trajetória deles e você precisa fazer o casamento das trajetórias antes e depois do agrupamento dos jogadores. Então, isso é um problema fácil de definir, mas muito difícil de resolver do ponto de vista da análise de dados. E que, se você não resolve de forma adequada, há duas formas de você lidar. A primeira é manual, a gente vai precisar de um operador que entenda do jogo, que entenda do fenômeno, que faça o tratamento manual. Olha, esse era o jogador antes do processo de oclusão de agrupamento, esse é o jogador que vem depois, isso é uma tarefa que demanda muito tempo, é muito custosa. Então, a gente tenta evitar ao máximo. E a segunda questão é investigando mecanismos matemáticos, computacionais, da área de visão, que sejam mais apropriados e que minimizem essa taxa de erro de oclusão, que é o caminho que a gente tem tentado investigar na área da computação. Então, em resumo, o processo de aquisição é um processo importantíssimo, é daí que são gerados os dados base para todas as análises, então a gente precisa ter muito cuidado em como esses dados são adquiridos. E nós precisamos da ajuda desse estabelecimento de colaborações, de colaborações, de cooperação entre a computação, entre a área de ciências de dados. E vocês, do dia a dia do esporte, vocês da academia, mas sobre a ótica da ciência, do esporte, para a gente definir os melhores abordagens, que sejam mais adequados, para minimizar esse erro, o que vai maximizar os resultados das análises que nós vamos conseguir prover para vocês. Isso acaba acontecendo muito, né, Fernando, do pessoal que está na prática, ou o nosso espectador, entender muito esse mecanismo e acusar, de uma certa forma, a universidade de estar distante, enquanto, na verdade, são problemas que são, do ponto de vista de coleta dos dados e análise dos dados, bastante complexos, muitas vezes caros, tem um custo em relação a isso, e muitas vezes o pessoal da prática acaba não enxergando. É isso mesmo? Com certeza, Sérgio. Eu vejo que, assim, a universidade, ela tem que se aproximar o máximo possível da situação prática para poder ajudar a resolver os problemas da prática. A prática sempre apresentou os seus problemas, mas, muitas vezes, a universidade, ela se distancia por conta de não entender muito bem quais são esses problemas do cotidiano. Então, acho que essa aproximação que vem sendo feita, principalmente por projetos que visam trazer a universidade para dentro ou para muito próximo da prática, vão beneficiar muito o entendimento do jogo, o entendimento do futebol, a preparação física do futebol, a fisiologia do futebol e do esporte de uma maneira geral. Ainda vejo que existem dois campos separados para muitas modalidades e que eu acho que o futebol está transpondo essa separação a partir do momento que esses projetos, essas investidas aparecem. Porque existe um certo receio e preconceito de quem está na prática, para com a universidade e vice-versa. Então, já está mais do que na hora disso acabar, até para a gente poder se beneficiar disso. E você, como ex-aluno da Faculdade de Educação Física aqui, e fez o mestrado e doutorado também no LABEX, que é um laboratório de referência internacional, inclusive, você tem um papel importante aí nesse mecanismo de juntar essas coisas. Eu digo sempre que é uma interlocução, né, Sérgio? Da época que eu vim do Laboratório de Bioquímica de Exercício, com a Denise, já começar a entender essa questão da interlocução. Trazer as informações da universidade para dentro da prática e vice-versa. E eu acho que esse é o grande desafio nosso, que estamos envolvidos com essa ponte, com essa interlocução. É gostoso, é divertido, mas você tem que filtrar os dois lados, para que tanto a prática quanto a universidade coloquem-se no mesmo canal de comunicação e que isso faça proveito para os dois lados. Mas o desafio é esse, é exatamente trazer os problemas de lá para cá e levar as soluções daqui para lá. Essa é a ideia. E a internacionalização que nós estamos vivenciando hoje, ela também ajuda nesse sentido, porque a gente tem produtos e serviços hoje a ser oferecido, né, Ricardo? Exatamente. Na verdade, essa temática da análise do jogo e do esporte, ela é uma temática não só na agenda da pesquisa no Brasil, mas e sim na agenda mundial, né? Há grupos no mundo inteiro investigando e propondo mecanismos de análise que possam apoiar a tomada de decisão na área esportiva. E essa é uma frente que nós aqui da academia também precisamos investir, de estabelecer parcerias e cooperações internacionais, de tal forma que a gente possa também se beneficiar dos mecanismos de análise e das expertises geradas em outros grupos de pesquisa. Esse é o caminho que a gente está trilhando também no cenário de análise que a gente está propondo aqui na Unicama. E que o público em geral e os treinadores, as comissões técnicas, possam também olhar com um pouco mais de carinho as coisas que são feitas aqui. Estamos encerrando o primeiro bloco do Esporte Ciência de hoje. Fica aí, voltamos logo. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Esporte Ciência de hoje. Estamos recebendo o professor Ricardo e o professor Fernando falando de futebol. E eu gostaria de perguntar para o professor Ricardo, quais são, dá alguns exemplos aí de análises, de avaliações computacionais, matemáticas, aplicadas ao esporte e especificamente ao futebol. Bom, eu vou dar dois exemplos. Um primeiro, eu acho que de utilização até muito comum na área, consiste em utilizar o posicionamento dos jogadores para a obtenção de medidas de análise. Por exemplo, dada a localização do jogador, essa localização muda ao longo do tempo, então eu consigo, com esses dados, computar a distância percorrida do jogador, quais as áreas do campo em que ele atuou com mais frequência. Então, essa é uma ferramenta de análise importante para verificar se o jogador, de fato, está ocupando a área do campo para a qual ele foi designado. Ou ainda, eu posso verificar como foi a variação de velocidade do jogador. Ele está se cansando rápido, ele está se cansando em momentos importantes do jogo. Então, com a localização, eu posso fazer essa análise baseada de velocidade, aceleração e também a área ocupada. Uma outra vertente muito importante é a gente entender a dinâmica tática dos times. Então, a gente está se propondo, por exemplo, a usar ferramentas matemáticas como grafos, em que eu tenho um nó representando cada jogador no campo, eu tenho ligações entre esses jogadores, indicando, por exemplo, a proximidade deles, arestas são removidas ou ligações são removidas caso aquele jogador esteja marcado, e eu posso verificar como esses grafos, como essas estruturas mudam ao longo do tempo. Então, a gente vem desenvolvendo uma série de ferramentas que tentam codificar a mudança dessa estrutura, digamos, estrutura tática do jogador ao longo do tempo, de tal forma que a gente possa correlacionar essas mudanças com eventos importantes no jogo. A ocorrência do gol, a ocorrência de uma chance de gol, o desarme do time adversário. Então, dada a minha dinâmica defensiva, eu posso apontar que há mais chance do meu time obter a bola novamente. Então, são alguns exemplos de análise que estamos construindo aqui na Unicamp. Fernando, isso para o atleta profissional é extremamente importante, porque a gente tem sempre a preocupação, pelo menos o nosso grupo de pesquisa sempre teve essa preocupação, de estar enfocando no atleta. Esse atleta, ele vai estar, ele tem que melhorar o seu rendimento, o seu desempenho ao longo da sua carreira, inclusive, pensar em prevenção e recuperação de lesão e na qualidade de vida ao encerrar a carreira na sua vida normal, no dia a dia. Essas avaliações, tanto físicas quanto técnico-táticas, no dia a dia do treinador, do preparador físico, do fisiologista, como é que você vê isso? Sejão, eu acho que o que vai, inclusive, no bloco anterior a gente discutiu, o que vai aproximar muito também a universidade da prática é isso, é beneficiar o ponto final que seria o atleta. A partir do momento que ele entende o benefício que essa informação traz para a rotina de treino e de jogos e da vida útil dele enquanto atleta, ele patrocina essa ideia. E se o atleta patrocina, o clube acaba patrocinando. E aí essa aproximação fica facilitada. Tem muitas informações que o professor Ricardo acabou de passar que são fundamentais do gênero distância percorrida no jogo, as intensidades das ações, que são elementos que a gente tem tentado trabalhar e que a universidade vai qualificar muito mais para a gente, essas informações, para que efetivamente isso altere a rotina do treinamento. Isso é fundamental. A gente sabe hoje que o futebol, não só o brasileiro, quanto o internacional, depende muito da intensidade. O jogo é muito intenso, o jogo é muito movimentado, o jogo é muito desgastante. Então a fisiologia se preocupa muito em tentar recuperar esses sujeitos, antes de mais nada, entre os jogos e entre os treinos. Então essa é uma enorme preocupação. E além de recuperar, é condicionar. Então assim, eu coloco basicamente nessa sequência. Primeiro você se preocupa em recuperar, devido à intensidade que é imposta nos jogos e que a qualificação da informação vai deixar para a gente isso cada vez mais nítido, cada vez mais claro e útil. E segundo é usar essas informações para condicionar os sujeitos, por exemplo, estejam no departamento médico ou que estejam três meses sem praticar por N motivos, por falta de contrato ou qualquer que seja o motivo. É ter uma condição de entendimento mínimo de condição física para que ele possa desempenhar esse esporte que está sendo cada vez mais dissecado por essas ferramentas que a universidade pode, com muita qualidade, trazer para a fisiologia. Então é isso, Sérgio, o que eu vejo. É recuperação de tanta intensidade e preparação para aqueles que estejam fora desse contexto de intensidade. E o próprio torcedor, que é um apaixonado pelo seu clube, mas muitas vezes ele tem essa ligação muito forte da idolatria com o jogador, muitas vezes ele não consegue entender essa importância. Então, quando a gente fala, por exemplo, em distância percorrida, a gente tem falado muito tempo, simplesmente o valor da distância percorrida é uma informação que não traz, não agrega muita coisa. Agora, se eu sei em que faixas de velocidade, em que momentos do jogo isso está ocorrendo, da mesma forma que o scout. Até ontem eu ouvi uma reportagem que o psicólogo falava sobre scout psicológico, comportamental, e eu achei bastante interessante. Mas esses dados coletados individualmente, com uma frequência, número de passes, número de finalizações, tempo de posse de bola, isso sozinho, isolado, não traz muitas informações. Então, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso também, e para o atleta e para o torcedor entenderem que é a favor deles, não é contra. É, eu tenho, até tem um lado pitoresco disso tudo. A gente também está dando munição para a comissão técnica para justificar determinadas decisões, eventualmente, em tempo de jogo. Então, a figura do treinador que tira o craque do jogo e a torcida não apoia aquela decisão, às vezes pode estar totalmente respaldada por parâmetros extraídos da própria dinâmica do jogo. Olha, a velocidade dele diminuiu, do ponto de vista tático ele não está contribuindo para o time, e são sinalizações que a ferramenta pode estar dando. Então, não sei se chegaremos nesse nível, mas esse é também um outro viés importante. A gente, eventualmente, pode estar dando munição justificativa, objetivas, para decisões que antes eram feitas, às vezes, utilizando apenas a percepção subjetiva da queda do desempenho do jogador em campo. Então, é uma questão também que é de convencimento da plateia importante. Os atletas, muitas vezes, nos questionam, vocês estão fazendo aí o rastreamento, será que não dá para aliviar para o meu lado, alguma coisa assim? Exatamente. Essa observação que o Ricardo fez é interessante, porque eu vejo que a comissão técnica, e principalmente na figura do treinador, eles são gestores de uma situação. E um gestor de uma situação, para ele tomar uma decisão, quanto mais municiamento de informações você puder dar a ele, melhor vai ser a tomada de decisão. Então, eu vejo que o futebol hoje, gerir o futebol é muito parecido com gerir uma empresa. Você precisa estar municiado de informações para que você tome atitudes que sejam mais cabíveis, mais coerentes. É isso. E a mineração de dados, que é coisa da moda hoje, né, Ricardo? Ela vem nesse princípio de você poder fazer filtros a partir de perguntas científicas ligadas sempre com a prática, mas de perguntas que são científicas para poder avançar no seu conhecimento e na aplicação. É, exatamente. Isso é o que a gente chama de descoberta de conhecimento, né? Como a partir dos dados, da análise, desses dados, a gente consegue extrair conhecimento que possa ser usado para tomada de decisão em alguma aplicação-alvo, de tal forma que essa tomada de decisão melhora a produção, melhora a produtividade, melhora o desempenho. Eu acho que esse é o caminho da área de mineração de dados, de extração de conhecimento. É isso que a gente busca no nosso dia a dia. E pode estar associado a isso, por isso o nosso foco sempre no atleta, principalmente o atleta de alto nível, na questão da precificação, por exemplo, numa renovação de contrato, é favorável sempre, tem que ser o atleta, tem que ser o clube também, mas que o atleta use isso em seu benefício. Você acha que o atleta brasileiro, o jogador de futebol profissional brasileiro, está preparado para isso? Eu acho que cada vez mais também, Sérgio. A partir do momento que isso se institui como uma cultura dentro do esporte, eu costumo insistir com os atletas que a fisiologia trabalha com o estabelecimento de hábitos e rotinas. A partir do momento que você tem hábito e rotina de uma banheira de gelo, de uma banheira de água quente, de um trote, de uma musculação, de uma alimentação, de uma hidratação, de uma mineração de dados, de um GPS, de um sistema de controle de frequência cardíaca para zonear as faixas de treinamento que a gente tem lá nos treinos, de um sistema de controle de carga dentro da sala de musculação. A partir do momento que a gente tem hábitos e rotinas, eu acho que a questão de trazer essas informações técnicas preciosas se torna um hábito e uma rotina no futebol, efetivamente o aproveitamento e a eficácia para o dia a dia vai ser cada vez maior. Acredito que assim com as comissões técnicas, como a gente discutiu, os jogadores têm passado também por esse processo de entendimento da importância disso na rotina da vida deles. Porque isso é para eles, né? Isso é para eles. Tem uma questão importante, Sérgio, que a gente costuma, os boleiros costumam falar que jogadores são contratados a partir de vídeos, né? Tem os highlights dos jogadores, os gols que ele fez, os desarmes ou coisas do tipo. Quem sabe um dia a gente vai ter não apenas os vídeos do jogador, mas um conjunto de dados que falam, olha, esse jogador, apesar da idade, ele está com desempenho físico e desempenho tático acima da média do seu time. Então, é um outro jeito, uma outra forma do bom jogador se apresentar para o mercado e dizer, olha, eu ainda posso contribuir para o time porque meus dados apontam que meu desempenho físico e tático, técnico, tático é adequado e essas ferramentas de análise também podem beneficiar os jogadores sob essa ótica. Como se fosse um passaporte do atleta, né? Exatamente. Já se fala muito desse termo, né? O DNA do atleta, né? Exato, exato. Por que não construir isso? Por que isso não ser mais uma ferramenta de apresentação de quem ele é? Exatamente. De valorização do bom desempenho do jogador que procurou se cuidar, que procurou desenvolver hábitos do ponto de vista do seu condicionamento, que o levou a uma excelência de desempenho constante ou com poucos altos e baixos. Isso a gente até, de forma subjetiva, a gente tem alguns bons exemplos, né? Dos times de futebol. Esse jogador, apesar da idade, ele continua desempenhando bem. Mas o que é o desempenhar bem do ponto de vista dos dados? Eu acho que a gente vai ter essas informações para efetivamente valorizar esses bons jogadores que se cuidam e que se esforçam para manter o alto nível, tanto do ponto de vista físico como técnico, tático. E esse é um desafio bastante interessante nessa parceria universidade e clubes atletas, porque as formas de você captar esses dados, então o Fernando é especialista no trabalho de força, né? É o entendimento do conceito de força, da importância disso desde as categorias de base, que a gente consiga fugir dos modismos que aparecem muito e no meio do futebol a gente sabe que são muito grandes esses modismos. Então a gente está avançando no sentido de ter esse grande conjunto de dados e acompanhando no tempo o jogador, mas que precisa tomar cuidado com os modismos, porque os números em si só não vão dar o resultado se a forma de você captar esses dados não forem adequadas. Com certeza. A gente fala bastante da questão do GPS, mas o GPS tem um erro muito grande e a hora que a gente vai calcular a velocidade e acelerações, que são extremamente importantes, para entender o trabalho de força e o erro acaba atrapalhando essas medidas. É por aí mesmo esse desafio, Fernando? Sim, porque se a ferramenta te dá um dado desconfioso ou duvidoso, a tua rotina vai ficar desconfiosa e duvidosa, com certeza. Então assim, a gente precisa ter muita acurácia, a gente precisa ter qualidade na aquisição do dado para que a gente possa transpor isso para a realidade do treinamento de uma maneira extremamente objetiva e confiável. Acho que é uma dialética, uma relação altamente dialética. E no tocante ao treinamento de força, acho que um dos modismos é esse também, né, Serjão? De muito tempo, essa história de que o treinamento de força é avesso ao desempenho, ou que vai travar o jogador. E hoje a gente percebe que dentro de um sistema de jogo tão intenso como a gente está discutindo aqui, e de uma leitura através das ferramentas que mostra cada vez mais isso, é uma prática que ela merece ser pensada com um carinho gigantesco, né? Então ela precisa ser pensada e controlada de uma maneira um pouco mais robusta do que vem sendo feito historicamente. Isso nós vamos trabalhar, né, professor? No sentido de dar mais possibilidade para o espectador e o atleta entenderem esse processo. É, esse é o desafio que a gente está se propondo a atacar na academia, e contamos com a ajuda de vocês para que os nossos sistemas possam, de fato, ser utilizados na prática para melhora de desempenho do time e do atleta. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, um assunto que demanda bastante conversa, bastante trabalho, e estamos chegando ao fim do programa Esporte Ciência de hoje. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí